Música Marcamos pros Estados Unidos Música 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 Vamos buscar teu filho Música 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 quem veio buscar nós você não cresce enquanto estiver fora tá bom você não cresce você não se vai que os caras tão acordado viado que esses cara isso eu tenho vergonha nessa cara que eu não eu vou mostrar os baladeiro enquanto eu estou indo viajar são safados não você estava aqui esperando eu embora né 3 e 40 da manhã nem estão todas produzidas para balada a gente marcou de fazer card 4 e meia da manhã a gente não tá gente se eu ligar você vai me buscar tá eu falar que a gente vai ficar no lugar quando vocês voltarem a gente vai tá no peru seu safado peru que peru eu quero ver se é uma missão pra ser um será que lá deve ter um boquinha para mim se deu dinheiros brl r1 dólar não tem fusca lá olha eu fiquei indignada com isso gente eu sou uma idosa abriu todo mundo a vergonha aí entendi olha tá de bem o bode longe mas nem tentando intimidade assim eles vieram não bem fora eu adoro isso tá tchau vai com danzana aproveita e manda foto de tudo dá você se muda que logo que vogue zinho é esse não eu vou sincero se despedir é isso que nós teremos aqui na sede que saídas e despedir é isso aqui na sede que saídas e despedir é a cara que eu não me livre tudo tem que curtir tem que ver com a gente não tem que não tem nada que vai dar ninguém com tudo isso aí eu não saber em ela já tá trajada por que você não leva ela vamos eu te levo na mala vai só você e o renan só ah tá certo boa de mel tinha boa de mel a calma cara casa já a brincadeira estados unidos não me pare é gente agora se tinha como correr oficialmente não tem mais estamos no imbaixo mágica agora tô menos nervosa tá tô isso aí tá tudo certinho valeu a pena tchau Aninha beijo se cuida obrigada por ter vindo tchau depois nós se cuida também vai dar bom Deus acompanha você se cuida minha moto viu quando voltar eu quero a prontinha a moto então bora agora daqui não tem para onde tá acho que agora a gente eu tô mais tranquila de verdade tô mais calma calma que agora é só ir né agora só na verdade não tem como voltar né agora você nem dirigir mais agora só motorista o piloto agora é isso gente é acompanhe porque daqui para São Paulo é bem suave o que é mais complicadinho é quando a gente chega no avião do International né só que daqui para São Paulo é aquele que onde é esse viu aqui que balança obrigada então amor ó eu trouxe minha câmerazinha porque eu quero tudo registrar eu vou fazer um álbum só dos Estados Unidos um álbum uma fotinha para mim pode ser eu vou tipo tirar bem de pé marceloxis deu dinheiros BRLR dois dólares Fala Marcelo vai assistir o último CDL que postou HJ e você tá atrasada hein mano postou foi ontem a gente já assistiu fotinha tirada com lá na foto ai eu vou escrever vou escrever Go ou o e eu hard time é o ae Citиной América a Uau! Amém, que Deus abençoe. Rapaz, amor! Esse aí não dá, mano. Cara, dá medo de entrar nesse avião, mano. Tô com medo do avião de lá, tô com medo do avião daqui. Isso, vai levar lá pros Estados Unidos direto isso aí. Tá louco! Olha o que aqui é um teco-teco. Não, mas aí ele é bem terminológico isso aí. Vai balançar mais que tudo. E vamos entrar e vai dar tudo certo. Se Deus quiser, logo estamos em Campinas pra já ir pros Estados Unidos. Chegou, mano. Estava falando que faltava 80 dias pra chegar nessa viagem. E agora tá aí. Estamos dentro dela já. Agora falta duas horas. Então, vamos embora. Londrina São Paulo partiu! Galera do céu, se vocês pudessem o que eu e não passamos pra chegar em LL2 em Estados Unidos. Olha o vídeo que a gente foi na casa dos Hunters de Eclipse. De tudo e mal um pouco. E esse horário foi pra escolher, né? Foi. Vocês tão muito serelé pimpão, mano. Quando a gente tava comprando as passagens, eu falei assim, não, isso aqui vai dar certinho, ó. A gente não vai precisar ficar esperando, senão ia ter um outro voo só maia-noite. Não, mas o nosso voo foi mudado. Você lembra? Meia hora mais tarde. Foi isso que causou. Verdade, mudou, verdade. A gente foi em vários lugares errado e agora falta 10 minutos pra chamar a gente. E aí, Fih, vou tomar meu último café brasileirinho, porque depois daqui não tem mais. Não tem pão de queijo, eu acho. Só está... Não, até tem. Tem, 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 tem sim. Não sei o que esperar. E graças a Deus deu tudo certo. Só dano de... Só coisa gorda. E pizza. Não, eu também não. Pita logo cedo. Não, nosso passaporte passou certinho, todos os documentos ok. Aí tava com medo. Tava com medo de quando chegou na Colômbia, quando a gente foi, lembra? A gente foi na Colômbia e chegou no guichê. Nossa, tá faltando um negócio da febre amarela. Lembra? Mas a gente tem que voltar pra Londrina. Não, e o pior é que a gente foi com a agência e a agência não tinha informação com a gente. Isso, isso é verdade. É, eu lembro. E hoje a gente tá fazendo por conta, por conta nossa. Aí eu tava com o meu cartãozinho da Covid, né? Deu certinho, mostrei lá. Você também mostrou, deu tudo certo. Ai, amor. Graças a Deus, tá dando tudo certo. Tamo caminhando então. E é isso, agora mais oito horas de viagem e vamos acompanhando. Vou tomar meu cafezinho e bora, né? Vamos. Vocês curtir pão de queijo? Muito bem, galera. Tá vendo pra... O par pro... Santo Gate. Vamos ver aqui o meu valor. Eu acho essa coisa perto de 7 mil. Será? Cadê uma? Cadê uma? Você tá 1.500, só toma meu dinheiro, toma meu dinheiro. Eu não sei. Tem que ver. 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 Tá. Uai, mas o Renan falou que não era 2.500. 1,500. 1,500. 2,500. 3,500. Tá aí ou não? Ah, vai ser bom, né? É aquelas camonhas que deitam assim? Nossa. Vamos. Vamos. Pô, pô. É. A gente está no... Deixa eu ver aqui. Não, mas normalmente quando alguém... Bom, pelo menos eu sou assim. Eu não sei se vocês são. Normalmente quando... Ah, a mulher chega para mim e fala assim... Ah, então, gente, é R$3.056,00. Eu falei, ah, tá. E a Vista? Quanto que é a Vista agora, pra eu passar o cartão? Eu tenho que pedir desconto mesmo, filho. Tá louco, mano? O quê? É que, ó. Eu peço. É no 16H. Acho que vai ser os R$3.000 mais vingados da minha vida. Isso e Edson. É, 16H e 16K, se não me engano. E a foto de você já tá na economia? Também. Também. Peraí, mas na volta também, é? Vamos ver aqui se vai dar certo, galera. Galera, vê. Deu certo. Agora pague, homem. Pague, vai. Vou pagar, vai. Vou pagar, vai ser o certo. A gente vai de primeira classe. Eu já explico melhor. Galera, vamos viajar de primeira classe. Galera, a gente já tinha pegado uma cadeira boa. Aí você... O Renan falou assim, de última hora. Ah, vamos lá ver. Eu escutei ela falando. Pra quem quiser fazer o upgrade do conforto, pra não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, vamos perguntar, né? Porque, tipo, se for oito, nove mil, não compensa. É. Mas se for uns mil e pouco, dois mil, por que que vai? É, custou três mil, cê foi. Mano, era dois mil e pouco, assim, de boa. O dois mil e pouco do Renan é muito diferente do meu. O dois mil e pouco do Renan é três mil e cinquenta e seis. Quando ele fala dois mil e pouco, eu acho que é dois mil e cem. Mãe falou três, mas deu, acho que, cinco e duzentos, nós dois. Isso. Então, a gente pode... Peraí, aí não. E, tipo assim, querer não... Quando a gente foi comprar as passagens, eram uns quinze e vinte mil. Isso. Então, acho que... Pra cada um, pra cada um. Nós gastou quanto, então, total? Nós gastou mais ou menos uns três e quinhentos pra ir. E mais agora upgrade, dois e pouco. Então, nós gastou, tipo, uns seis mil e cem. Não, uns três e quinhentos por cento, sei não, amor. Eu lembro que a soma deu quatro e pouquinho. Tudo? De Londrina e volta, por que a gente comprou bem antes. Só que, assim, é uma sorte, né? Por que, às vezes, se tivesse lotado, não tinha essa opção. E, tipo assim, a gente não... Porque tava sobrando cadeira, né? A gente não vai na janela, igual falou, não tinha lado a lado. Nossa, mas é aquelas cadeiras onde que deita. É, não. É um corredor com corredor, mas não vai acabar aqui. Imaginou que nem se entra. Nossa, gostou. E o melhor, gente, que junto, você vai deitado. Ai, foi na eu não. E fora que a gente vai deitado, assim, filminho. É porque é oito horas de voo, né? Oito horas. Nossa, amor. Cuda boa, graças a Deus. Começou bem. Amém. Melhor que... Por isso que é legal, né? A gente, tipo, não tá nem esperando e do nada fica boa. Isso. Já tava top, agora ficou mais top ainda. É isso, galera. Então, vamos esperar. Agora a gente vai embarcar de business. Que agora a gente é o primeiro. Teve um paguetinho aqui. Business class. Que ficaram bravos que a gente fez o upgrade. É. Ai, sabe o que você comprou antes? Não pode rir muito, porque se não tivesse sobrado, a gente não ia comprar. É verdade. Normalmente eles oferecem isso só porque sobrou. Porque se não, se tiver todo mundo, tchau. Será que sobrou? Pra empresa é melhor, né? Tipo, vender do que vazio. É sobre isso, família. O Renato vendo esse vídeo. Agora que a gente paga 20 mil. Isso, o Renato, topo demais. Caralho, o Renato pagou 20 mil numa passagem. Galera, como que eu... Olha, como é louco, né? O tanto que eu sofri de ansiedade antes de vir e agora eu tô super tranquila. Vai deitadinha ainda. E como é que pode, né? Tipo, hoje, a partir do momento... Se morrer, vai morrer deitada, né? Eu entrei pra fazer o check-in do avião. Acabou, acabou, acabou aquele medo... Fechou o motovlog. Aruan, solteiros, não gostam de olhar isso. Pois é. Tudo que eu tava. E por isso que eu falo, às vezes a gente não pode desistir de fazer alguma coisa por medo. Vai, mano, vai, vai, vai. E quando você chega lá, você fala, seja o que Deus quiser. E tipo... Tem coisa que a gente tem que, tipo, dar nossos pulos, né? Tem. Não, essa viagem não ia acontecer se não fosse atrás. Mas aí tem que deixar na mão de Deus também. Não adianta. Não começa a mão de Deus, não, hein? Fazer que eu não cheguei em Miami. Aí, por nossa, a primeira coisa. Nossa, já veio a cidade, vai ser um negócio da hora demais. Daí a gente vai de um Uber. Tá. Já vamos direto pro hotel. E eu vi que do aeroporto não vai pegar. Até o hotel é uma pequena viagem. Sério? Tipo assim, não é Miami que não vai descer. Não vai descer em Forte, não vai descer pra Miami de carro. Ainda vai já chegar no hotel. Só ainda já vai chegar curtindo. Não, e assim, eu não tô contando vitória ainda. Porque enquanto eu não passar da imigração, não está dito nada. A partir do momento que eu falo assim, sair do aeroporto, que aí vocês vão ver a minha cara. Mano, mas passar pela imigração é tranquilo. De felicidade. É isso, é. Acho que todo mundo que viaja pra fora, vai pra Sônia, tem esse negócio. É ruim, né? Parece que vai dar alguma coisa. Então a imigração ainda é o próximo passo. Eu passo o chefão. E é a última. Passar o chefão aí, porque tá no estado doido. Chefão. O que que eu espero? É tipo o Bowser do Mário. Acho que a partir do momento que eu pisar em Miami, vai ser igual no México. Pum, aquele calor. Que que a fafação lá. Eu quero ver também quantos graus tá lá, porque a gente lá tá quente. Nossa. Eu quero alugar uma bicicleta. Eu quero andar, eu quero andar pelas praias. Eu quero tomar um Miami Beach, né? Tem tanto aqui, eu tenho que tomar. Não, tem que. Eu quero tocar nas árvores, aquela chique. Um barzinho. Eu tenho que ver, tipo, a vida da noite, Miami, como é que é. Eu nem trouxe roupa à noite, meu filho. Nem eu. Gente, eu juro. Minha mala tem 10 quilos. As roupas que eu trouxe parece que é pra desbravar uma selva. É tênis, calça, blusão. Não vim chique, gente. Porque na minha mala não tinha como trazer bolsa, porque as bolsas amassam. Tomar um sexo on the beach, verdade, moa? Eu falei, ah, eu não vou amassar minhas bolsas. Salto. Eu falei, eu não vou usar salto o dia inteiro. Ah, cansa. Tem que ser uma roupa de boa. Ah, mas eu queria andar. Tomar um Negroni. Um esbagliato. Toda chique. Lá na mesma loja, você vê uma roupa, uma roupa eu comprei em Nova York. Tem que ter uma classe, minha filha. Minha classe é. Gente, eu nem tô acreditando que eu vou 8 horas. Deitada. Deitada. Plena. Pô, daí tá louco que me pagou 20 mil. Pagou 5 mil. É isso. Tomara que não seja de comida chique, igual foi no México. É, vai lá, é o tratamento. É outro, né? Convida dos barbados. É. É nóis. Galera, começamos a embarcar. Nós foram o primeiro. Ai, tô querendo fazer com o que é a nossa quentinha. Tá muito bom, isso aí. Tá começando top demais. Gente, eu nem imaginava a cozinha de minha classe. Nós tava se contentando que é lá que nós ia ter cadeira extra, economia extra. Não, já tava top pra mim. E agora... Vai deitada. Que humilha. Nossa, que top demais. Ai, meu Deus. E ó, um bato aviãozão. Bora. Dá-lhe, aviãozão. Meu Deus do céu. Mano, eles parecem muito aquele casal. Rapaz. Marcel, olha aqui o lugar que a gente pegou. Melhor que isso. Mano, você consegue imaginar que essa poltrona custa 5 mil reais, mano? Vocês conseguem imaginar isso? Não pergunte. Mas falou assim, ah, nada lá. Você que pergunta por 5. Nossa. Aqui, seria até pior que aqui, ó. Eu não ia conseguir ver o Renan. Isso. Daí a Ana falou assim, mas tem uma cadeirinha do lado a lado? Daí ela falou assim, ó. Só tem, tipo, que tem um corredor no meio. A Ana falou, ah, tem um corredor, mas... Gente, sério, eu vou deitadinha aqui. Eu não tô acreditando, galera. Melhor que isso, não tem. Então, agora, ó, vou te dar uma TVzinha. Vou fazer demonstração pra você aqui, ó. Vai. Ó, a caminha. Nossa, amor. Ai, gostoso. Amor, você me encontrou lá em Miami. Aqui, eu vou tentar deitar até o máximo, a ver até onde eu vou. Vai, pai, vamos fazer o teste. Nossa, meu amigo. Amor do céu. Não para, não para, não para. Caramba. Parou. Nossa, isso é muito... Amor do céu. Que delícia, então. É isso, que a boca... É muito humor, mano. Vai decolar e a gente já vai partir. Eu vou me ajeitar, gente. Eu tô cheio de coiseira aqui. Tá perdido, porque não é bem, tem essas leiladas. Nossa. Eu tô aqui as bolsinhas, achei. Amor, mãe. Calma. Achei as bolsinhas. Amor, mãe. Bolsa. Tem uma ali. Ali é mesmo, né? Eu acho que não colocaram a bolsinha aqui, porque... Não tinha ninguém. Isso. Eu quero minha bolsinha, viu? Nossa, cadê a minha bolsa. Gente, eu sou do cara. A bolsinha é necessária? Você só ajuda. Parece que tá vindo assim, então, hein. Vai que não é pra nós, mas... Eu vou abrir roupa. Não, agora não. Não, agora não. É pra muito tempo. Com licença, se eu deixar o fone de ouvido, já trago a necessaire. Obrigada. Obrigada. Fone de ouvido, já trago a necessaire. Tudo bem? Se a vida não for assim, a gente não vai, né? Eu recebi. Obrigada. Muito bem, galera. Eu não vou esperar. Salve, Melissa. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou a Melissa. Eu sou a Cristina. Salve, Melissa. Molequezinho, 950, deu dinheiros BRLR19. Obrigado, molequezinho. Eu quero aproveitar, posso servir um espumante, uma água e sobre o aranjão. Eu quero um espumante. 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 Já estamos aqui, 8 horas da manhã, 9 horas. 9 horas da manhã já... Não, temos que aproveitar, aproveitar a vida. Obrigada, viu? Imagina. Posso servir de aproximar a manhã? Pode, por favor. Você vai colocar na lateral ali. Aí, ó. Isso. Obrigada. É mais confortável. Obrigada, viu? Olá, a gente, se eu gostaria de espumante, uma água... É, eu vou tomar um zumo de laranja. Um zumo de laranja. Espumante não, hoje não. Não, hoje não. Obrigada, viu? Seja muito bem-vindo. Obrigada, viu? Para saber isso, começar a resposta daquele voo, precisamos na nossa casa, não pode querer a gente poder... Amor, quero um espumante. Obrigado, viu? Aqui está. Mano, eu não consigo tomar champanhe espumante e vim essas coisas, velho. Obrigada. Meu amigo, é forte, viu? É forte. Não é para dar brindade, meu amor. Não é para dar brindade, meu amor. Eu nem gosto de fumante, mas como estava tudo, eu peguei. Que coisa, irmão. É quem gosta, né? Forte, né? Obrigado, viu? Eu não gosto, mas eu peguei, porque nós nunca recusamos. Meus amigos, rapaz, que chiqueza, ó. Coquinha. Ah, mas isso aí tem em casa, então eu estou chique pra caralho. Agora ainda aqui no meu celular, gente, ó, é 10h41, mas a gente já vai almoçar. E aí depois eu quero capotar, com certeza, eu estou achando um filmão aqui, ó. Que filme? E Leão, que... Leão? E o pai está tentando salvar, ó. Falta uma horinha ainda, mas é isso. O chato é só um pouquinho a zero e meu almoço, porque eu vou poder bem gostar. Galera dos... Brasil! Sabe muuuito! Brasil! Nossa senhora! Já começa a ficar maluco aqui agora. Já vou até tomar essa água aqui, imaginando que esse caldinho da mandioca... Que que é isso? Acho que deve ser sal, né? Mano, pãozinho... Nossa, muito bonito. Amor, você viu minha comida? Nossa! Você pediu frango recheado, né? Eu quero pedacinho aqui, vou pedacinho. Ai, achei chiqueira, irmão. Nossa senhora! Não sei que é isso, mas... Eu quero ver o meu... Isso é arroz carreteiro. Nossa, mano, o Renan... O Renan botando a câmera... Parece uma... Tá ligado? Parece que ele vai fazer um estretoscópio, mano. Nossa! Caraca, caraca! Caraca! Caraca, caraca! Que 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 é isso? Não, senhor, vamos... Não, eu vou tocar um... Vamos, minha mãe, vamos tocar um... Não! Não, pode comer, depois eu não experimento. Vamos comer aqui. Nossa, tá muito gostoso isso aqui, gente. Nossa, eu vou te falar. Esse foi o dinheiro mais bigado da minha vida, eu acho. Esse vai ser super arredo. Cordilheira dos Betas! Marquilha! Horas depois... Ah, tá acabando o vídeo. Galera, chegou o grande momento do povo. E finalmente estaremos em terras americanas. Morzinho. Graças. Morzinho. Foi rapidinho pra nós, né? Foi, tem que foi rápido, né? Não, eu vou gostar aí. Gente, foi da hora. Falta 24 quilômetros. Nossa! Pra chegar lá. Mostra aí, amor, como você tá aí na janelinha. Tá doblado. Tudo... Só nu, já. Não dá pra ver nada. Só branco. É isso, gente. Vamos pousar e... Nossa, cara. Vamos pousar e ver o que vai dar agora. Gente, agora, oficialmente, já começamos a ver... Mariana da filha. Sola americana. E tamo já... Ó a favela lá, ó. Lá no fundo. Lá nessa rua. Ó o morro. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Jesus amado, chega agora. Já posso riscar meu passaportinho. É, depois que passar a migração, né? Não, já. Cheguei de avião, tá certo. Agora vamos esperar, vamos descer, realmente. Acho que eu vou me assustar. Tô feliz, muito feliz. Ai, meu Deus do céu, nossa. Ai, meu Deus do céu. Baixou o trem, pô. Tão chegando, hein? Tão chegando. Ai, graças a Deus. Deus abençoe demais essa viagem. Olha, ó. De América. Com o limite, tá tudo bem... Tudo bem... Acho que tá tadinho, né? Parece, né? É, até lá. Chegamos na Frólida. Frólida. Não sabíamos que não poderia mais gravar naquele momento por causa da... Óbvio. De celular até dá. Ela faz o suspense dela, mano. Ela faz o suspense dele. Do mestre do YouTube. O primeiro é o ideal. Cada um ano, reage a palavra dele. Os carros mais hostilosos... Por favor. É, até lá. É, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.